Fala galera, bem-vindos ao canal Fora de Casa. Seguindo a nossa série de aventuras pela Serra da Mantiqueira, hoje a gente vai conhecer o charmosíssimo distrito de São Francisco Xavier, ou para os mais íntimos, São Chico. São 150 quilômetros saindo de São Paulo e mais ou menos 2 horas e meia de viagem. A gente já chegou indo direto para um dos principais atrativos da cidade, o Mirante Pedra de São Francisco. E para chegar lá saindo do centro de São Chico, você vai levar mais ou menos 30 minutos por estrada de terra. O local contém vários atrativos além do Mirante, como trilhas, cachoeiras, restaurante, loja. É cobrado o valor de 30 reais por pessoa, e o legal é que esses 30 você pode abater de qualquer consumo que você tiver lá dentro, seja nas atividades, no restaurante ou na lanchonete. Mas antes de continuar, deixa eu apresentar para vocês os nossos companheiros de viagem. Esse aí fazendo pose é o Balu, o nosso ansioso. Está sempre caçando alguma coisa para fazer. Esse aí puxou o pai. Mas calma que tem outro ainda. Esse aí é o Chico. O Calmo. Com certeza puxou a mãe. Bom, voltando à programação. Subindo ali nas pedras você vai ter uma vista maravilhosa a 360 graus. Vale muito a pena. A gente já aproveitou que estava ali e decidimos almoçar no restaurante Polenta na Pedra. Mas sinceramente pelo preço que a gente pagou, o que mais valeu a pena mesmo foi a vista do restaurante. Voltamos para a cidade e a gente ficou realmente impressionado com a quantidade de coisas bonitas que tem nessas lojas. A nossa favorita é a Encanto, que a dona é a Cris, nos contou tudo sobre a curadoria dos produtos e realmente é um projeto lindo. Então se você for para São Chico, a passagem por lá é obrigatória. Outro lugar que a gente amou é a Casa Ninho. Uma livraria voltada para o público infantil. Você não vai encontrar nada parecido em nenhum outro lugar. A Fabi, a proprietária, que largou a vida em São Paulo para abrir essa livraria lá em São Chico, nos contou tudo. Então vai lá que além de produtos lindos, você vai ter um bom papo. Ali no centrinho você vai encontrar um boulevard meio escondido. Não deixa de entrar. Ali tem várias lojinhas legais e também um café super gostoso com espaço pet friendly. E uma das coisas mais legais que aconteceu é que naquele fim de semana estava rolando um evento pet, o Patas da Mantiqueira, que é um evento destinado para arrecadação de fundos para uma ONG e também adoção de animais. Foi realmente muito legal ter participado desse evento e ver a preocupação dos locais com os animais. E ainda rolou um desfile de pets que é claro que o Balu e o Chico participaram, né? Estamos na passarela Zaza com Chico e Balu. Chico e Balu. Galera, para o carro aqui na rua mesmo. Tem até um portalzinho, ó. Nunca vi cachoeira com portal, gente. Primeira vez. Tchau. 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 Amém. Olha galera, a gente achou um restaurante muito bom aqui, de quilo, restaurante São Francisco, ele fica meio escondido aqui, mas tem essa área aberta, é muito bom, tem aquela vista ali ó, depois eu vou mostrar, fica escondido numa vilinha aqui, eu vou mostrar onde fica a entrada pra vocês, barato e gostosa comida, bem caseninha. Oi gente, pegamos uma marmita pro jantar, vou mostrar pra vocês onde a gente tá, a gente veio ver a gredinha azul aqui na pracinha, de repente a gente veio no doce da Carol, que de repente abriu uma floresta aqui e ali atrás tá o restaurante que a gente almoçou. Outro lugar que a gente gostou muito também é o Bruno Pães Artesanais, ali você vai tomar o melhor café da manhã de São Chico e ainda com a vista ali pra pracinha principal com os passarinhos na árvore, olha que beleza. Tô aqui indo agora fazer uma trilha dentro da propriedade, dentro do Airbnb, são dois quilômetros, morro acima, vou tentar pegar o pôr do sol de lá, não sei se eu vou conseguir, tô muito cansado hoje, vamos lá, acompanha aí. Gente, tô com a cachorrada toda, tem dois cachorros aqui da casa, mais o Balu e o Chico, tem mais um cachorro que não quis vir, que é o Pelézinho, acho que ele é mais velhinho, ele não acompanha. Estamos quase hein galera, tô sentindo que vai, agora começou a ficar um pouco mais reto, tô indo devagar porque o Chico tá bem cansadinho, o resto tá milhão, o Balu ele vai e volta umas 10 vezes, o Balu é mais atlético. Galera, chegamos hein, deu certo, é meio puxadinho a trilha, mas acho que eu levei uns 40 minutos pra subir, dá pra ver tranquilo. E o pôr do sol é do outro lado ali, infelizmente eu acho que não vai rolar, eu tentei passar, mas essa mata é muito fechada, mas eu vou ver daqui mesmo, a vista daqui é muito bonita, olha isso. Nossa senhora, Chico do céu, meu Deus do céu gente, só por Deus mesmo, viu que protege. Galera, achei um outro jeito de chegar do outro lado, acredita? Me enfiaram uma trilhazinha aqui, olha isso, caramba, nossa que vista. Nós ficamos hospedados em uma cabana, no meio da mata, onde passamos ótimos momentos em família. Boa noite, galerinha, vou mostrar aqui a nossa cabana, o nosso Airbnb que a gente tá hospedado em São Francisco Xavier, tem essa área aqui de fogueira, que a gente ainda vai fazer. Lá pra cima tem ainda 2km de terreno, que parece ter uma vista lá em cima na montanha, que é tudo da propriedade, a gente vai fazer essa trilha. Aqui é a cabana, tem essa área externa muito boa, com mesa, churrasqueira, uma churrasqueira bem top que a gente não usou, queria usar também, não sei se vai dar tempo. Essa varanda aqui, que é muito legal, você acorda, abre as portas da casa e já vem com essa vista aqui, olha, que linda. Uma super área verde ali pros cachorros também e tal. Aqui ó, essa casa ela tem, essas portas abrem todas, então ela fica bem ventilada, tá fechada porque tava muito frio ontem. Tem essa mesona aqui, área de cozinha, se você quiser cozinhar tem todos os utensílios. Essa salona super gostosa aqui, aquela TV Smart, ontem a gente acendeu a lareira, vocês viram aí. Tem um quarto ali, um quarto aqui, tem outro quarto aqui que tá fechado, acho que os donos deixaram fechado. Tem dois banheiros e eu queria mostrar esse banheiro aqui que legal. Os banheiros tem Clara Boy, ó. Aí o banheiro fica super claro, parece que tem luz e nem precisa de luz, na verdade. Então é isso, galera. Se vocês quiserem, me chama aí no DM que eu vou mandar o link da casa pra vocês, tá bom? De São Francisco, já vier, você ainda não veio, quando vier. De São Francisco, já vier, você ainda não veio, quando vier.